Olá, meu nome é Solange, sou professora de matemática aqui do Colégio Oficina. Eu vim falar um pouquinho sobre o sistema de numeração. Como vocês sabem, o nosso sistema de numeração é decimal. Por exemplo, o número 379. 3 vezes 100, mais 7 vezes 10, mais 9 vezes 1. O 100 é uma potência de 10, isso aqui é 3 vezes o 10 ao quadrado. 7 vezes 10 elevado a 1. E aqui vai ser 9 vezes 10 elevado a 0. Só que assim, a gente pode escrever esse número em outras bases. Por exemplo, aqui eu quero transformar para base 5. Se eu for transformar para base 5, eu não posso, na formação do número, ter algarismos acima ou igual a 5. Então, no número tem que estar escrito ou pelo número 0, 1, 2, 3 ou 4. A gente até brincava dizendo assim que é o nunca 5 ou acima dele. Então, por exemplo aqui, 379, eu vou dividir por 5. Aqui, 7 vezes 5, 35, para 37, 2, abaixo 9. 29 dividido por 5 dá 4, resta 4. O que que aconteceu? O quociente é maior do que 5. Então, eu tenho que continuar dividindo. 7 dividido por 5, 1. Sobra 2. 25 dividido por 5, 5. Qual o resto? 0. 15 ainda é maior do que 5. Então, eu vou continuar dividindo. 15 por 5 agora, deu 3, resto 0. Repara, eu tenho o resto 4, 0, 0 e o último quociente é 3. Então, como que eu vou escrever o número 379? Eu começo a escrever daqui para cá. Eu pego o último quociente, que é 3, e vou colocando todos os restos que eu tinha encontrado. Então, 379 é igual a 3.004. Só que escrito na base o quê? Base 5. Agora, eu vou fazer a volta. Eu vou transformar o nosso número na base 5 para a base 10. O que que eu tenho que pensar? Aqui ele está na potência de 5, porque ele está na base 5. Então, como que eu vou fazer aqui? Aqui é como se ele estivesse na posição o quê? 5 elevado a 0. Aqui, 5 elevado a 1. 5 elevado a 2. E esse número? 5 elevado a 3. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou começar a colocar assim, ó. 3 vezes a posição onde ele se encontra. 5 ao cubo. Depois, 0 vezes 5 ao quadrado. Depois, 0 vezes 5 elevado a 1. E por último, o 4 vezes 5 elevado a 0. 5 elevado ao cubo é 125. Vezes 3. 5 ao quadrado é 25. Mais multiplicado por 0. Nem preciso calcular. 5 elevado a 1 é 5. Vezes 0. Não preciso calcular. Então, vai ficar o quê? Mais 4 vezes 5 elevado a 0. 1. Então, continuando aqui. 3 vezes 125. 375. Mais 4. Voltamos ao 379. Certo? Espero que tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal. E acompanhem meus outros vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.